Ah, não. Ah, ok. Você usa o crucifixo? Que demais! Corrida! Agora eu entendi porque não tava vindo. Direita, tá. Reto. Reto, boa. Reto também. Ai, meu coraçãozinho. Pra cá. Pra cá. Pra cá, quase que eu fui do lado errado. Tá, vamos lá, vamos lá. Não posso ter pego pra mão, senão eu vou morrer. Ai. Passei. 9 e 8, não é essa. É essa. 9 e 8. Ai! Piscou, 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 piscou. 1, 2, 3 e... Não! Só porque eu comecei a gravar, gente. Ah! De novo na porta 9 e 9, gente. Ué, o 9. Tá ali. Tá, e agora eu tenho que ir correndo pra cá. Pra cá, corre, 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 corre. Vai, galerinha super Eu sei que Roblox, Doors E quem não for inscrito no canal, se inscreva Eu sei que o player, eu sei que no Doors Então já deixe seu like e se inscreva no canal E será que eu passei o Doors Floor 1, gente, o andar 1 O hotel Comente aí, gente, comente aí Enfim, então, vambora Tentar passar Bora speedrun porque funcionou Speedrun, gente, vambora, vambora Ah, eu pego alguma coisa Ah, eu vou comprar Eu tô com 2 mil de dinheiro, eu vou comprar Vou comprar a lanterna, eu só vou usar lá no final 2 mil? Não é 2 mil e vinte 2 mil e vinte e quatro Vai ser mais exato Nossa, 2 mil e vinte e quatro, agora que eu fui parar pra pensar 2 mil e vinte e quatro Você tá com 2 mil e vinte e quatro dinheiros? Meu Deus, Gini Eu tava Só que agora eu tô com 1.920 Tá rica do mesmo jeito Eu tô com 1 mil e... não 1 mil e novecentos Eu tô com 155, eu tô pobre A Dinda com 2 mil, eu com 1 mil Aninha, cadê você? Bora pra você tá correndo Bora, Aninha? Vem, Aninha Eu tava pegando... eu tava tentando achar batidinha Speedrun, gente, vambora, vambora Vambora Três Ai, gente, vai no automático pegar as gavetas Quatro Vambora, vambora, vambora Quatro, cinco Cinco Ai, eu achei uma vitamina na gaveta Boa Seis Seis, cuidado Ai Já Sete Meu Deus, bicho É pro lado, é pro lado Oito Sete Oito Tá, gente Tudo bom? Tudo bom? Vocês estão lá atrás Tudo bom Cadê vocês? Oi Nove Ai, eu desativei meu som, peraí, galera Ativa aí, ativa aí Ativa Tava expectando vocês, aí eu tirei pra não ficar um barulhão Pronto Bora, bora Dez Dez Onze 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 Opa De novo Eu só olho pra baixo Ah, não Pera aqui Nessa sala não vem, Rush, eu acho Treze Pera, não perdi Aqui Enginy Não precisa de chave, graças a Deus Quatorze Prometi até agora Agora, tem chave Quatorze Não, não Pera, não sei Você esconde debaixo da cama Você esconde debaixo da cama Quer dizer Eu vou catar dinheiro, gente Porque agora é cheio do crucifixo Eu acho que não Acho que não vai nessa sala, não Só tipo quando tá atrasado Ah, sei lá, então Ah, não sei Já teve vez no floor 2 Que já apareceu um monte de bicho Deve fazer de água Logo antes da corrida Exato Tô tentando passar pelo lado Ih, corta a caminha Achei, achei Achei, achei Tô abrindo o gavetinho, tá? Ah, não, não é pra me esconder Xispa, xispa Tá sujo Eu já vi essa cena aí Que isso Alguém quer band-aids? Eu tô suave, eu tô suave Vambora, 15 Vambora, vambora, vambora Vambora, 15 Vambora 15, 15, 15 De 16 Ah, não, vai ver os olhos Meu Deus, outro olho Misericórdia O olho com... De 17 Toma, gente, piscou Tá vindo, Ju Aham Nossa, eu já ia pra 18 já Meu Deus Meu Deus Agiu bem speedworm Ela bem deixando nós pra trás É de 18, né? Vambora, vambora Pra cá, pra cá Não tô entendendo isso aí Não tô entendendo também Não, pera Não, essa é de 19 É essa aqui, ó Tem uma aqui na frente Achei Gente, você viu isso? Eu dei um abraço na porta e não abriu? Então Ai, que susto, bicho Ah, só é reto, galerinha Cadê o piscinho? Aqui Tem que ver os números, hein, Ju Você tá passando um problema 19 19 Ah, a bateria 20 Ah, mas a minha tá cheia 21 Ah, não, não Pera, 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 pera Deixa eu ver o meu aqui A 21 é na frente, tá, galera Ah, não dá pra pegar Essa aqui, ó 20 A próxima é a 21 21 Tô aqui na frente Esperando seis Cadê? 21 21 Cadê a Jeanne? 22 Tudo bom? Tô passando pra frente Oxi Vai vir Vai não 22 23 Agora vem Agora vem Vou eu e a Ju Indo lá pro fundão Da turma do fundão Eu escuto só um pouquinho Mas só pra ter certeza Peguem trauma já, gente É isso É isso 24 Qualquer coisa vocês compram com o Cifixo Eu não vou pegar nada não, tá 25 25 26 Natália, tá com o isqueiro, não vou ligar 26 27 Vambora Eita Eita Já veio o olho? Tá louco Graças a Deus A outra veio lá pela 35 Sai fora Aqui tá 29 Tá Qual porta que é essa? Deixa eu ver Ih, tem porta fake Vocês viram que porta era? Não Não Agora a gente vai ver pela chave Eita, tem bicho? Ah, eu achei bateria Achei um monte de coisa Oxe, eu juro que eu comprei Achei umas barronas de ouro Olha Arrasou Olha Gente, você vê O crucifixo é 500 ou é 200? É 250, não é? Não dá pra ver pela chave Eita, não dá E agora? Chega perto e escuta Abre tu, eu não Eu não Eu não Tô por ver Eu não Eu vou só escutar Cadê a outra porta? Tá ali, tá pra cá Peraí Eu não Eu só vou escutar só Dá pra ver a porta de antes? Não Não Fica embaçada Ah Eu acho que é 28 Porque não tá fazendo barulho Olha, eu tô com medo Onde é que você tá? Eu não Tô Tô fora Ah, eu abro Cadê? Gospei a chave Hã? Dá pra cuspir a chave? Acho que não Abre Não Vai Eu tô com medo Vai lá, vem cá Vem cá Vem cá Nossa senhora Vocês são medrosas Eu abro Vai Ah, Aninho É Era Piscou Mas é o olho Não é coisa não Vambora, vambora 29 29 E pega a chave Olha o trimelique Pegue a chave 30 30 Abre Abre-te, Sésamo Abre porta Abre porta Abre porta Jini 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 Pelo amor de Deus Jini Jini Alô Olá A Jini quitou Ela caiu Meu Deus Ah não Meu Deus Vambora, Aninho Nós conseguimos Vambora 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 Meu Deus O tanto de olho na parede 31 Gente A Jini A Jini não deu muito certo pra ela não A Jini morreu A Jini foi de americano Só de base Aqui, ó Dá-lhe Cadê você? Ah não Esse bicho não Será que é? Acho que não é não É, mas tinha um monte Com o piscil do nada Achei Olha lá O bonde do petróleo Meu Deus O volume estourado Tá Formiguinha do petróleo Vem compartilhar a tela A minha internet Ai, eu tava indo pra Estante errada É, a esquerda Gente Quase Peraí Não dá pra parar Agora não Ah tá Direita Esquerda 38 38 Passei Tchau, bicho Tchau, formiga do petróleo Tchau, feio 39 39 Não, não é essa Na frente Ai, que susto Era pra mim Era pra mim Também era pra mim Cadê, cadê Meu Deus 39 Não é Era 40 40 Oi Compartilha Ai, calma aí Calma aí Meu Deus O áudio Socorro Pronto Obrigado Peraí, piscou O áudio tá meio alto Pra mim Ah 40 E um Áudio de quem? Do teu Dois Veio o bicho Eu tô vivo Eu tô vivo E você Eu tinha Vim subir Eu vou Ai, meu Deus Ah, mas não é possível Ah, mas não é possível Eu achei que você estava na salinha anterior A minha internet tá horrível Peraí que eu vou entrar pelo PC Que ódio Gente, eu tô sozinha agora A Dini caiu A Aninha morreu Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu bicho não fez barulho Esse bicho aí Todo mundo foi de medicina Que isso Não quer dar o sinal da graça Esse bicho Eita o isqueiro De vasco Foi de vasco Foi de vasco Tem minha lanterna Pelo menos Roubei Ih Nossa, mas que lanterninha Mequetrefe Eu lembro do farol É de gigante Do For 2 Iluminava mil quilômetros É o que tem 4, 3 Bom saber É o que tem Você quitou Ai, meu Deus Gente, só tem eu aqui 4, 5 Bicho Ai, morri Não deu tempo A gente morreu do mesmo jeito Não deu tempo Te ajuda decorando Isso aí Seguinte Biblioteca sozinha Que eu só tenho que achar a parte da biblioteca Que tá o breu Gente, a gente Eu passei A Dini não tava aqui Porque a internet dela caiu A Aninha foi de americanas Só tem eu É, gente E agora eu vou tentar passar sozinha aqui Biblioteca Ai, Ju Você consegue Fã, Ju Deixa eu ver aqui Aqui não tem nada Gente Não tá fazendo barulho Sozinha é bem chato Aqui É É muito chata Se passa Consigo pegar o ouro Ah, ele tá brilhando aqui X1, tá Depois você pega o capanjo Pode deixar Pode deixar Deve ser me ajudar a coisar os números, tá Tá bom Tá Tá brilhando mais outra aqui Olha Outra aqui Boa Tá, calma aí Rezar pra ele não aparecer aqui As escadas As escadas inverteu agora Tá As escadas invertem agora Pelo que parece Não sei não É Vai Um é quadrado Um é quadrado Tem que pegar Nossa, eu cuspi aqui Se tiver todos aí Decoro Tá Tem o primeiro quadrado Não Não, o X tem A estrela tem Falta o losango quadrado Outro triângulo Tá Tá 7191X Faltou o triângulo 71, 91 7191, tá 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 1, 9 É, acho que não Navio, não é Dois Vamos ver Dois Uh, passei Boa Passei, 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 passei Nossa, passei em 5 minutos Aqui, ó Come here Yeah, you Ei, você Vem aqui Oi, bom dia, moço Arigudo Eu acho que aqui não vai ter nada, né Eu vou clicar de novo no esqueleto uso Nothing happens Ô, Genio, como que usa o crucifixo? O que você pode comprar? É 500 Eu tenho 700 Compre Ai, não tenho esse daqui Não Não tenho dinheiro Eu vou comprar vitamina É Compre Tá, beleza Será que eu dou? O crucifixo É, mas você não vai ganhar nada Você tem que tampar tudo Tá, e quanto que precisa pra tampar tudo? Não sei Eu acho que mil Mil? Ou cem Ou quinhentos Eu vou tentar cem Não sei, gente Deixa nos comentários Ai Ixi Consegui Ó Aê Eu fico feliz Ah Aí sim Consegui, consegui Quanto Quanto que precisou? Olha Eu tinha 125 Eu acho Então eu acho que não sei Agora estou pobre Eu já tomo minha vitamina Tá, pobre Acho que não Melhor você tomar Naquele lugar Onde fica no 90 Sabe Ah, no 90 Boa No 90 eu tomo Tá Se eu perder vida Eu tomo também 53 Vambora Essa cruz aí Se você andar com ela na mão E você Apertar Tipo Na frente Do bicho Aí É assim Que o zé Mas cuidado pra não usar Qualquer Qualquer hora E se eu clicar Eu perdi ela? Se você clicar Em qualquer um bicho Pé de ela Tipo Não, mas se eu clicar Sei lá No chão Eu perco ela? Não No chão Não Néu bicho Aqui É só em bicho Ok Isso É só bicho Ai, gente Uma Tá Ai Eita Ixi Você quer usar Nesse bicho Vai que não é esse Nossa 55, né? Agora é 5,6 Boa 5,7 Deixa 5,7 Piscou Oh Calma Calma Tá vindo Vamos aí Tá Boa Ok Boa 5,8 Eu devia ter comprado Lanterna É É 5,8 Certo? 5,9 9 9 60 60 60 60 6,1 Oh, mas que breu Não é pra que tanto breu Não pagaram a conta de luz Ah, não Ai Ah, não Essa foto é muito chata Eu vou me perder aqui Ai, meu Deus Tá Pera Boa Ah Não dá pra nem acender Não sei pra que que você vai ver a linha Eu acho que a linha falou que era pra alguma coisa Sobre os bichos lá no final É pra É pra Ver se o bicho tá vendo Mas não funciona lá também E quando eu tô usando Não funcionou Mas tá quebrado Ué Cadê A alavanca Precisa dar a alavanca pra ver a porta Deve tá lá Ah, ela aí Ah Tá Tá Eu acho que eu venho por aqui Também acho Aqui A porta brilhando Tá bem Oxe Oxe Achei a porta Cadê a porta? Aqui a porta Achei Achei Pronto Não, pera Não é aqui É pra lá 62 Tá, ok 62 Vai 62 63 64 Tem que pegar a chave Tem que pegar a chave Não, tá aqui Ué, pá Tem dinheiro Boa Cadê Cadê Ué Ué É, tá em algum lugar escondido aí Atrás do armário aí Aí, boa Achei, achei 65 Ok Aqui a salinha boa que tem Pode ter bastante coisa Isqueiro Boa Isqueiro cheio Ó Nossa Um termo Ok Ué Então tá na gaveta É Tá Pelo menos aqui valeu a pena aí É, verdade Ai, meu Deus Penei Oxe Pelo dos quadros já tá certo É Ah, não, não tá certo não Pula Aqui Daí vem aqui Dá ali 67 67 68 Meu Deus 68 Certo 68 69 68 Isso 69 Ok Ali outra galeta atrás É Já foi Já foi Se não achar, volta Eita Vai falar hoje Que escuridão Tá Bateria Não tem Grande Nada Ok Vamos lá Vamos lá Ali Boa Cadê Ali Achei Boa Vambora Vambora 70 Vambora 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 70 70 Ah, aquela salinha Não tem Eu não comprei a chavinha É Mas aqui tem um monte de baúzinho que é bem útil Sim Tem um monte de baúzinho, muita coisa boa É, muita coisa boa Vale a pena É aqui, ó Ali Mas tô com preguiça de ir lá É Vou pegar só os baúzinhos mesmo Uhum É isso Ai, ai, gente É, baúzinho Ah, que pique Nossa, boa Calma aí Tem baúzinho que tava trancado, né Pera, e se eu tentar desbloquear lá com a chave da caveira com o lockpick? Não dá Não, você já testou? Tristeza Aham Ah Ok, ok 7 e 1 Ah, não Ah, ok Se eu usar o crucifixo Que demais Você usou? Eu usei Eu queria testar Que legal Que incrível Nossa Eu asmei, gente Muito legal, Dini Muito legal, né É legal demais Onde é que vai? Nossa Gente, que incrível Amei Muito legal, gente É muito legal Muito legal É susto, eu levei um susto Peraí, é 7 e 1 Eu vou ir 7 e 2 Isso é isso Agora eu vou tomar a vitamina Tenta escutar o barulho do bicho 7 e 3 Piscou, 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 piscou Eu acho que a vitamina só serve pra correr Não adianta muito você tomar ela quando você perde a vida, não É Não veio 7 e 4 A vitamina só serve só pra correr É Ué Ué Então vou pra frente Vambora Ai meu Deus Corrida Agora eu entendi porque não tava vindo Abaixo Direita, tá Reto Reto, boa Reto também Ai meu coraçãozinho Pra cá Pra cá Pra cá Quase que eu fui do lado errado Tá, vamos lá, vamos lá Não posso ter pego pra mão, senão eu vou morrer Ai Passei Pior que eu tô com pouca vida Azul 8 e 4, vambora 8 e 4 Alguma coisa, não Ai, se eu tivesse comido a plantinha Verdade 8 e 5 Tá 8 e 5 Ai meu coraçãozinho Tá quase Meu Deus Tá 8 e 6 Eu vou ver se eu acho que eu mandei de alguma coisa Sim Achei, ó Só pra mim 7 8 e 7 Vai ficar vendo Vai ficar vendo Por aí 8 e 8 Meu Deus Que medo Aí vem nessa sala Armário Bom saber Grandes nadas Tem que dar pra abrir Aí eu tinha Ok 8 e 9 Ai, tá me chegando Aqui eu sei que não tem nada Mas é muito bonito Sim É muito lindo Seja o que Deus quiser Amei Cuidado com as torras feitas 90 Se o Rani vir Isso aí vai ficar azul Eu acho Tá Rani não sei lá Com o nome do bicho Vai Ah, tá 91 Mas fica melhor Como você ficar do lado do Dos armários Vecil Cadê Ai meu Deus Nossa Que sufoco Cuidado Calma Tenho que olhar pro chão Sinal 9 e 3 9 e 3 Tá 9 e 3 9 e 4 Calma Calma, calma Ai Muito dança Junto com você É o bichinho Entendo Nossa senhora Fica Fica, fica Pera Mas sai Senão eu vou morrer Oi Ai Talvez 5 Talvez 5 Cuidado com o bichinho Eu vou esperar Vamos ver se a vela vai Vai ficar diferente É Apesado Você não vai levar dano Com o bichinho Não Não, não mudou É 9 e 5 É 9 e 6 Vamos lá Armário Calma Fica perto Calma A vela não muda Ela não muda Não, tia Pera que parece, né Vou continuar com a cena 9 e 7 É Cuidado com os negocinhos no chão 9 e 8 Mário E Cuidado que ali na frente tem um azul É 9 e 8, tá É 9 e 9 Não é essa 7 e 1 É 9 e 9, não? Não Não Crê Ju Vê se você consegue contar Ju Pronto Se eu olhasse pro lado o bicho me matava Se eu olhava pro teto Se eu não olhasse pro bichinho Ah, não Gente Difícil O 2 e 2 é difícil O 2 é difícil essa parte aí Vamos ver 9 e 9 de novo Nossa Gente, eu tô na porta 9 e 7 Dá ali Gente, agora vem pra porta aí 9 e 8, não é essa É essa 9 e 8 Gente Sim Piscou, 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 piscou 1, 2, 3 e Não Só porque eu comecei a gravar, gente De novo na porta 9 e 9, gente 8 Calma Agora é 9 e 9 Agora é 9 e 9 9 e 9 Vou passar 100 O que que é pra fazer aqui, gente? Vocês lembram? Pior que mudou Tá, tô na porta 100 Agora Eu tô indo de shift Não sei porquê Mas eu vou de shift Ah, é Tem que subir E ir pra E ir pra caixinhazinha Tá 100 Porta 100 Porta 100 Vamos embora Zero Doors 1, 2.0 Ai Seja que Deus quiser Tá Abri a porta Desce Olha lá Olha lá Olha lá Ah Corre, corre, corre Corre, corre, corre Vai de shift Aqui Porque senão Acho que não vai dar muito certo Tem que pegar alguns, gente Olha lá Tá vendo? Tem que encher toda essa barrinha Daí depois eu vou descer Tá, ok Calma, calma Aqui tem alguma coisa Não Nada Gente Eu nunca joguei essa parte aqui Do Doors novo Ai, ainda bem que ele tá meio calmo, gente Só que não dá pra ver nada Calma E ali tem Só que se eu levantar Posso fazer pega Não vou abrir essa porta Tá O que que eu faço? Tá Eu tenho que pegar os negocinhos Só tenho que achar agora Onde está esses negocinhos? Aqui tem um Não Não Ué, gente Eu tô perdida Eu não consigo ver Não sei o que faz Pera Só foi quase Gente Cadê esses negocinhos? Será que estão pra cá? Eu não sei Aqui eu acho que não estão, não Meu Deus Cadê eles? Tá Se ele tá pra lá Então é porque ele tá pra lá, né? Mas que breu, gente Será que aqui tem? Ele tá por ali, tá Aqui não tem Ai, meu Deus Gente Eu não tô achando Tá Aqui essa sala aqui Eu sei que não tem Vou ter que decorar Então, gente Tá Calma aí Eu vou ir pra cá, então Acho que pra cá Eu ainda não fui Não, já fui já Aqui onde tem a porta Ok Ele tá indo pra lá Tá Calma aí Gente Falta alguns Não falta? Falta Falta Gente Cadê esses negócios? É Ele viu Parabéns Eu morro Ai, gente Tá Eu não posso chegar muito perto Nove Vambora Vambora Tá Ok Aqui eu marquei todo passo a passo Pegar as coisas Dessas escadas Pega a chave Abra a porta Faz a task E foge Vambora, gente De novo Vambora de novo, galera Gente Será que tem como? Ai, gente Como eu queria abrir Esse daqui Com o lockpick Não creio Tem que apagar Tem que pegar os negocinhos, gente Tá Pelo menos abrir com o lockpick Não preciso pegar a chave Então Eu só desço Ativo o negocinho E enfio as coisas aqui Faço até Tá Seja o que Deus quiser Vamos lá Um Dois Três E Olha lá Ô, figuri De onde que você brota, hein? Musiquinha épica, gente Bora, bora, bora Cadê? Aqui tem um Outro Ai, amei Ali tem mais outro Pra cá, gente Aqui Mais um Deixa eu ver Se pra cá tem Agora aqui vai ter que ser abaixado, gente Se não, não dá Aqui tem mais algum? Tem Ok Faltam alguns ainda Tá Aqui a porta Tá Aqui, ok Deixa eu ficar aqui um pouquinho Pro figuri passar, gente Calma, calma, calma Vai dar certo! Pronto Pronto Pronto, passou Vou pra lá É bem que essas Lens Puxa Aperta Nossa, quando o figuri passa A gente prende a respiração, né? Até na vida real, gente Eu acho Eu acho que eu vou usar o relógio Não sei Deixa eu entrar aqui dentro Vê se tem Não tem Ai, tem sim Não, tem desse outro lado aqui, ó Cadê? Gente, eu tô escutando barulhinho Cadê, gente? Cadê? Ah, tá Tô escutando barulhinho Só não tô achando Ai Aqui Achei Faltam três Tava escutando barulhinho Você não sabia onde tava Calma aí Corre, 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 corre Aqui mais um Vai, 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 vai Vai, que é minha Ali tem mais outro naquela sala Tá Aqui, ó Falta quantos? Mais um Ok Falta um Falta um Ali Tá pra esse lado Ai Tá, agora eu só tenho que ir correndo lá embaixo Na verdade É Acho que é, gente Pra cá Agora é Ai Gente, eu acho que é pra cá Eu lembro que tem um negocinho embaixo Que o moço mostrou, gente No vídeo Ok Vamos lá, vamos lá Eita, poxa O bicho tá pegando fogo Gente Tá pegando fogo Meu Deus Deixa eu ligar tudo Liga tudo Liga tudo Liga tudo Liga tudo Liga tudo Tá Um tira Dez deixa Seis deixa Dois Oito Cinco Ai, perdi Cinco Eu não É esse? Ai Nove Eu não lembro, gente Eu não sei fazer Se posso Eu esqueci Tá Oito Quatro Nove Um Tá Dois Tá Três Deixa Cinco Deixa É cinco que deixa Ok Liga, liga, liga O dez Tira Não vi Oito Tira Seis Tira Cadê? Oito Cadê? Dois Três Dez Quatro Tá Que mais? Nove Nove Tá, vamos lá Primeiro foi Segundo, quer dizer Liga, liga, liga Tá, o dez não é, né? Um também não Que mais? Passa aí de novo Um Tira Cinco Não, é cinco Ai, é cinco O que mais, gente? Eu vi que tinha mais um Dez Dois Cinco Nove Um Dois Dois Oito Cinco Dois O que que tá faltando? Três? Será que é o três? Não, não é o três Dois Cinco Um Dois Cinco Dez Nove Nove É o nove É o nove É o nove, gente Calma aí, calma aí Ué, é o nove Olha Tá, e agora eu tenho que ir correndo pra cá Vou Pra cá Corre, 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 corre Corre, corre Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Consegui Amém Augusto Amém, galera Ai, gente Glória a Deus Eu zerei gente do céu o fodei agora é o for dois gente ai uma paz agora gente eu consegui o bicho veio aqui junto galera olha o tremelique gente e nós vai ir pra mina vou cair gente eu consegui amém aleluia eu consegui gente enfim vambora terminar o vídeo mas povo esse foi o vídeo espero que tenham gostado e não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal gente muito obrigada por ter assistido o vídeo até o final do vídeo gente meu deus conseguimos zerar o doors 1 2.0 que eu tinha zerado o 1 o antigo gente que não tinha essas fases 90 nova do 90 pro 100 nova e era mais fácil o 100 também que era só você correr pegar a chave e fazer o puzzlezinho e ir embora agora não agora é diferente gente mas enfim muito obrigada de coração por ter assistido o vídeo até o final do vídeo e muito obrigada dine e aninho por terem participado do vídeo muito obrigada e até o próximo vídeo tchau